Oi, eu sou o Pruss. E aí pessoal, beleza? Vamos aqui no Jurax World pegar uma conquista ou troféu chamado o disparo certeiro. A gente precisa acertar a cabeça aí de um dinossauro usando o helicóptero, beleza? Tem que ser manualmente. A gente que tem que acertar aí mirando mesmo. E tem que ser o sedativo, beleza? É um pouquinho chato, mas não é difícil. A gente tem que acertar na cabeça certinho pra liberar aí a conquista pra vocês, tá bom? Quando vocês escolherem o helicóptero, tem que pilotar ele manualmente, beleza? Então é bem fácil mesmo. Não esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Qualquer dúvida, comente aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.